A saga Star Wars é um dos maiores sucessos do cinema e continua conquistando fãs através de várias gerações. A vivência deste mundo na Guerra das Estrelas é tão grande que os fãs celebram o dia 4 de maio como uma espécie de feriado não oficial. Entenda por que esse dia se tornou tão especial para os fãs do filme. Um elo de ligação entre todos os filmes da franquia Star Wars é a força. E tem uma frase que é repetida em todos os filmes continuamente que é que a força esteja com você. Ela diz respeito a uma força mística que existe em todas as coisas. É um elo de ligação entre eles, uma coisa meio religiosa no Star Wars. E no inglês originalmente é May the 4th be with you. Aí eles fizeram um trocadilho com May the 4th be with you. Então May the 4th é 4 de maio em inglês. Então que o 4 de maio esteja com você, faz sentido em inglês. Pode ficar um pouco forçado em português, não dá muito certo, mas fica perfeito o trocadilho. Então ficou definido para todos os fãs, mundialmente é comemorado no 4 de maio. Laércio Gonçalves é um desses fãs enlouquecidos pela saga. Conta aí para a gente, Laércio, quando começou essa paixão? Eu comprei as primeiras peças do Star Wars em 1980. Isso depõe um pouco contra o cara, né? Já fica meio velho, mas é porque quando virou febre mundial as figuras de Star Wars que saíram aqui no Brasil pelo fabricante Glaslit, né? Inclusive tem esses itens lançados no Brasil, são procurados mundialmente por colecionadores internacionais. Tem itens que foram lançados só no Brasil com pequenas modificações, mas foi em 1980. E eu era bem pequeno, né? Vi as figuras, tinha visto o filme, aí não tem jeito. A gente começou a comprar e dali para frente foi só acumulando itens, né? E conhecendo outros colecionadores e virou uma coisa importante na minha vida. De fato, essa coleção se tornou mesmo muito importante na vida do Laércio e a paixão só cresceu. E a coleção também cresceu ao longo desses anos. Eu tenho, assim, eu tenho de tudo um pouco, né? Tem colecionadores maiores, né? A gente conhece colecionadores, mas, assim, a gente vai colecionando miniaturas, peças de Lego, réplicas em escala real, né? Como aqui tem a armadura do Stormtrooper da série clássica, né? Dos episódios 4, 5, 6. Tem a armadura nova do Stormtrooper dos últimos episódios, né? Do 7 ou 8. O 9 ainda vai ser produzido. Tem sabre de luz, o Darth Vader. Tem peças de arte, né? Eu tenho uma peça aqui que eu comprei em São Paulo, né? É um Buda Trooper, né? É um Budazinho com a máscara do Stormtrooper. Porque Star Wars virou um ícone da cultura pop. É muito mais do que só um filme, né? É uma coisa muito mais ampla hoje, né? Talvez seja a franquia de cinema que as pessoas são mais dedicadas, né? Vai até... Vai de mobiliário, a joalheria. Eu conheço pessoas que têm várias tatuagens de Star Wars. As pessoas têm uma dedicação incrível com a série, né? Realmente é uma coisa empolgante e traz muita satisfação pra gente, né? Quem é fã e tal, tem certas peças. A gente viaja, às vezes vai em convenções, faz ali o cosplay de personagem. Essa aqui foi a primeira CTXP, eu usei essa armadura aqui. É muito legal. Só quem experimenta mesmo pra saber. E não é que a saga Star Wars faz mesmo parte do dia a dia do Laércio? Fã que é fã vai entender isso, né? Uma das frases mais famosas do filme diz Seres luminosos somos nós, não essa matéria bruta. Nesta frase, Yoda tenta mostrar a Luke que ele não deve focar em realidades físicas, que a verdadeira força Jedi vem de ser bondoso, acreditar na conexão de todas as coisas e deixar os que não importa de lado. Tchau, tchau.